A liberdade vem de fora do teu cabelo Vai na direção do mar É miragem, é loucura, é desespero Fica só ao me separar Meu olhar tem corte, sinto o fudorado Quero lá ficar com você E só no meio do seu rosto molhado Tô maluco pra te ter Pra te ter O amor Me sorriu então Não há mais dúvidas De recordar Poder virar É mágica O amor Alucinação Virou verdade Eu não posso enxergar Viajar É mágica O amor O amor Então não há mais dúvidas Eu não posso enxergar É a palavra da mão Quando eu me enxergar Eu não posso enxergar Eu não posso enxergar Eu não posso enxergar Eu não posso enxergar O amor Meu olhar decoro seu corpo dourado Que é o homem como você e eu E o sol no meio do seu rosto do olhado Tô maluco, 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 maluco O amor, o amor Estou indo, estou indo Não há mais luz que há Meu olhar, o delirar, o machucar O amor, o sol no meio do seu rosto A inspiração, a verdade não consegue enxergar Viajar, o machucar O amor, o amor Estou indo, não há mais luz Duvidar, o delirar, o machucar O amor, o sol no meio do seu rosto A inspiração, a verdade não consegue enxergar Viajar, o machucar Liberdade, o vento forte, teu cabelo Vai na direção do mar Tudo bom? Aumente o som Arraste o sofá Que lá vem o velho sangralo pra festejar